A gente indo pra lavanderia do Naturbinho, ó. Ela volta que a gente junta, é uma semana, amor. E mais, né? Pega, né, Gabriel? Pega, amor. Olha pra isso que é roupa. Bom dia, Josi. Bom dia, Josi. Pois hoje eu não me bata com o Marão na academia, não, né, amor? Por quê? Ela acabou de ir, por que tu não vai? Ela acabou de ir, por que eu tenho que fazer as coisas, é dano. Reunião, né, amor? É. Ai. Eu tô aqui, vim aqui na lavanderia. Lavanderia do Naturbinho, é tudo ocupado. Já, já. Eu vejo que já acabou. Por aqui, ó. Nossa. Lavanderia turbina. Lavanderia as coisas. Juntamente com as coisas do meu mar. Será que isso mancha, gente? Dani, será que isso mancha? Não, não sabe a hora. Será? Vem aí, Dani. Agora vou almoçar, minha gente. Tô tava doidinha pra almoçar, morrendo de fome. Todo mundo já comeu, é. Não come não, mulher. Ai, já coma. Pra você voltar de muito coma, não estrague, não. Se você filmar eu andando assim, vou ter que usar meu direito de filmar. Não, coi. Mas tá melhorzinho o jeitinho de andar. Vou fazer minha caminhadinha. E hoje eu não estou em um dia 100% bom, não. Mas amanhã eu vou voltar. Por isso que eu tô sumindo. Eu vi minha gente. Ixi, Maria. Mas é isso. Grávida é tudo 100% que a pessoa sente. Nunca é uma coisinha. Aí eu me estresco de coisa. Mas eu já tô bem. Aí eu vou fazer minha caminhada, me erguer. E amanhã eu faço muito isso. Hoje ainda, né? Preciso ver como vai tá meu humor. Pausa no meio da esteira. Prata de xixi, minha gente. Que paloma, levou uma queda. Levou uma queda na casa de Marielle. Que eu fui assistir. Eu passei mal de rir. Quase que eu me mijo. Aí eu vou logo no banheiro, né? Minha gente, minha médica sempre me aconselha. O melhor pra mim e pra Luna, né? E óbvio que não é comer essas besteiras que eu como. Mas às vezes eu tô tão agoniada assim. Sou agoniada, nervosa, né? Que eu fico com a boca de saliva. Eu não posso ver nada, minha gente. Alguém fala algum nome. Hamburgui. Eu quero comer. Nunca vi isso. É óbvio. Mas minha médica, ela só fica sabendo depois que eu vejo os stories. A bichinha fica doidinha. Cheguei da academia. Estou congelando aqui mamão que eu cortei. Vou congelar, na verdade, né? Por quê? Porque me deu vontade de tomar uma vitamina. Bem cremosa, bem geladinha de mamão. De melão. Não sei se eu faço aquele creme que eu gosto ou se eu faço uma vitamina. Eu meto o leite. Pego a fruta congelada. Veremos o que vai dar aqui. Eu sei que eu vou congelar pra mais tarde ainda. Espero que eu não esqueça. E vamos de receita. Um franguinho desfiado de ontem. Botei milho, um pouquinho de requeijão, azeitona. E vou preparar uma janta, minha gente. Vamos ver o que vai sair. Fiz uma massa, né? De panqueca. Não utilizei trigo, viu, minha gente? Aqui eu botei polvilho. Estou preparando aqui. Bora ver o que vai dar. Eu disse que ia fazer panqueca. Agora eu já quero fazer uma lasanha com massa de panqueca. Afinal, vocês vão ver o que vai dar. Bom, gente. Minha receita está aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar certo. Enquanto isso, eu vou ali secar. É, dobra minha roupa como eu tô, minha gente. Feia não, minha amostra. Aqui na lavanderia de mãe turbina, tia turbina. Botei roupas pretas pra lavar e secar. Sobraram só as branquinhas e as coloridas, ó. Já lavou, já secou. Minha gente, em uma semana eu uso umas mil calcinhas. Que é três banhos por dia. Né? Não molhando o cabelo, mas lavando o que fede. Só as partes íntimas e trinta vezes, minha filha. Porque a pessoa fica de um jeito assim, sei lá. Estranha, o que tem que estar tomando dez banhos. Eu vou aqui adicionar só as brancas. Negó, a minha mãe me ensinou. Roupa branca não mistura com roupa preta e roupa colorida. Aí o céu dividindo aí tudo. Espera secar as pretas, ó. Já dobro. Faltam cinquenta e sete minutos. Aí boto aqui a lavagem rápida. Não tá muito cardido, não. E pronto. Terminei. Tô aqui colocando o sabão líquido. Eu acho que é porque a grávida vai muito xixi, minha gente. O gesto, a gente faz muito xixi. Aí o que acontece? Misericórdia. Eu botei aqui. Aí o que acontece? Você tem que tomar um de banho. Arruma o teu ferro. Nem que você já só lavar o que fez. Né? É isso. Não sei se algum anjo já vai se identificar. Um casco do bem dado. Esse aqui se arruma. Eu vou nem dizer o que ele disse. Esse povo acredita, você pode nem brincar. Vai levar minhas calcinhas cagadas. Tudo de uma pra cima. Não liga não. Porque senão vai dizer. Eu ia dizer a brincadeira que ele fez. Para o povo saber. Eu disse. Não foi mais do que sua obrigação. Tem que lavar a roupa do marido. Aí eu peguei o que contigo? Me tira a mão aonde? Nas costas. Pronto. Porque se tira a onda, é nas costas. Vem te embora pegar aqui. Olha, gente. Olha. Olha como ficou. Agora que se lascou. Que não vai ter mais quando tu chegar. Vai acabar. Não vai ter como não. Oi, o negócio desse falar comigo. 54. É para tirar meu sustento da minha paciência. Dá ver que ele falou tirando onda. Mas já levou uma. Só para entender como é que reage. Olha ali, ó. Tudo lavando. Ainda tem mais. Olha.